Olha, atenção, você que está procurando vaga de estágio, mais de 1.200 são oferecidas em uma ação que acontece hoje. Vamos falar ao vivo sobre esse assunto e quem está conosco é a Tarsiana Nascimento, que é gerente de desenvolvimento profissional do IEL. Vamos saber quais são as vagas. A Nayara Moura, que está lá com ela, vai trazer para a gente. Nayara, conta aí, hein? São em quais áreas essas vagas de estágio? Tem para todo tipo? Manu, várias áreas, viu? E olha, não é só vaga de estágio. Tem também palestras, capacitação, oficina, enfim, muitas oportunidades aí para os estudantes também se qualificarem para o mercado de trabalho. Mas vamos conversar mais para saber justamente dessas áreas também, agora com a Tarsiana Nascimento, que é gerente de desenvolvimento profissional do IEL Goiás. Tarsiana, bom dia para você. A Manu já perguntou quais são as áreas aí, quais cursos têm essas ofertas de estágio? Bom dia a todos. Nós temos vagas para estudantes do ensino médio, técnico e superior, vagas de administração, contábeis, direito, economia, bastante oportunidade. Pois é, aí você estava me falando também que além das vagas, tem também palestras, oficinas, conta um pouquinho dessas atividades. Isso, esse evento hoje, lá no shopping, está direcionado para esses estudantes e teremos a palestra agora, a partir das 8 horas, com o professor Flávio, direcionado, foco na carreira, instruindo os estudantes como se preparar para uma entrevista, aquele que já conseguiu a oportunidade, como se manter nessa vaga. E teremos encaminhamento e entrevistas durante todo o dia, das 9 às 19 horas e às 13 e 15 horas, oficina de TikToker, com o instrutor Diego Igreja. Será uma oportunidade incrível. Isso porque muita gente usa também, né, essas ferramentas de virais, de vídeo que viralizaram, perdão, nas redes sociais, para o ambiente de trabalho. Isso, e também uma forma de se apresentar. Hoje, para as empresas, dependendo da formação do estudante, utilizar essas ferramentas de modos digitais é importantíssimo. Então, aprender as técnicas lá com o Diego Igreja hoje será muito importante. Tatiana, o que é o estudante, quais são os requisitos para poder se candidatar a uma dessas vagas de estágio? Baixa está matriculada e frequentando as aulas, tem acima dos 16 anos de idade e vem concorrer a essas vagas. Gente, o estágio é uma oportunidade única para se ingressar no mercado de trabalho, principalmente para aquele estudante que nunca teve um emprego na vida. É hora de se integrar no mercado, entender como funciona o ambiente organizacional e, possivelmente, uma efetivação no futuro. Muita gente tem dúvida de estágio menor aprendiz, a idade, né, quando que ele é menor aprendiz, se encaixa como menor aprendiz e se encaixa como estagiário. Explica pra gente. Isso, o aprendiz é a partir dos 14, entre os 14 e 24 anos, é um modelo de contratação diferente, uma legislação diferente e o estágio é a partir dos 16 e não tem idade máxima. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Manu, e aos estudantes que querem uma vaga de estágio hoje no Shopping Cidade de Argin, então, a partir das 8 horas vai ter palestra, vai ter oficina, como disse a Tatiana, e também, claro, muita oportunidade e esse estudante tem que agarrar essa oportunidade, que o estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Manu? É, e a gente sabe que tem que fazer, né, tem que ter essa experiência do estágio. Eu fiz e foi fundamental. Não adianta você tentar entrar cru que não vai virar. Normalmente não vira muito bem, não. Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo pra gente.